E o Nubank agora, ele vem com essa novidade aí, sempre você vê que o Nubank em parceria com a bandeira do cartão, sempre está lançando alguma promoção, nunca assim, eu não vejo o Nubank ele fazer uma promoção que não tenha a parceria da bandeira, sempre ela está envolvendo a bandeira em si com eles, isso faz e fortalece mais a bandeira Mastercard, isso demonstra para a gente que a bandeira Mastercard tem muita força com o Nubank, e podemos dizer assim que há longos bons anos. Vamos lá gente, o Nubank vocês viram aí, que eles estão sempre inovando, em uma das lives eu mostrei para vocês, referente ao Nubank, que tem aquele processinho de você fazer a configuração do CDB, para você manter lá o rendimento e ter a garantia do FGC lá no aplicativo do Nubank, então em uma das lives eu já mostrei isso para vocês. E o Nubank agora, ele vem com essa novidade aí, sempre você vê que o Nubank em parceria com a bandeira do cartão, sempre está lançando alguma promoção, nunca assim, eu não vejo o Nubank ele fazer uma promoção que não tenha a parceria da bandeira, sempre ela está envolvendo a bandeira em si com eles, isso faz e fortalece mais a bandeira Mastercard, isso demonstra para a gente que a bandeira Mastercard tem muita força com o Nubank, e podemos dizer assim que há longos bons anos. E aí eles lançam agora uma promoção, você na Copa do Mundo, a FIFA 2022, onde o cliente do Nubank, ou quem quiser virar cliente do Nubank, pode concorrer aí a viagens para o Catar. Serão 15 pessoas, 15 clientes do Nubank, que irão ser premiados para assistir aí a Copa do Mundo, né? E ver aí lá no Catar, assistir os jogos ali, tudo pago pela bandeira Mastercard em parceria com o Nubank, né? Ok? Maravilha? Deixa eu mostrar para vocês aqui a imagem da promoção do NU, né? Onde vocês podem ver aí essa promoção do Nubank com o Catar. Maravilha? Show! As datas importantes serão 5 do 9, 26 do 9, 27 do 9, 7 do 10, então a primeira já se foi, né? Em início da inscrição, o prazo final da inscrição 26 do 9, então tem até o dia 26 para você começar aí, finalizando. 27, avaliação dos melhores histórias e dia 7 do 10, anúncio dos vencedores, tá? Você vai preencher o pré-requisito no aplicativo do Nubank e serão 15 clientes do Nubank escolhidos para torcerem aí junto com o Roxo e o Catar, aproveitando uma experiência completa da Copa do Mundo da FIFA com um acompanhante. Então, os clientes do Nubank que gostam desse evento aí, hoje o Nubank Mastercard Black é a maior fintech hoje, podemos dizer assim, da América Latina com maior tiragem de cartões Black. Cartões Black não, cartões Mastercard. Então, o cartão Gold Platinum Black do Nubank, pela bandeira Mastercard, é a maior que tem. Então, os caras que usam o cartão do Nubank e que querem participar desse evento aqui, por exemplo, da Copa do Mundo, basta fazer a inscrição e seguir as regras passo a passo e os melhores ali terão essa chance de poder viajar de graça, tudo pago pela Mastercard junto com o Nubank. Cara, por não ter que gastar nada, você não tem que pagar nada para participar, é de graça. Quem tem o cartão do Nubank, eu sou a favor que preencha a proposta. E se você tiver a sorte de ser contemplado, que mal tem. Se você não puder ir, passa a vez para o outro, mas pelo menos você vai sentir a sorte se está do seu lado. Então, eu faria tranquilamente. E aí, ainda falando do Nubank, o pessoal está me chamando muito referente ao cartão Black dele, se teve mudança, se vai ter mudança e tal, e tal, e tal. Gente, vocês que estão me seguindo todos os dias aí, devem estar acompanhando e vendo o que eu falo, o que eu trago para vocês aqui, do que está acontecendo com o mercado. O mercado não está propício, nesse momento, para grandes linhas de crédito, para ninguém. Vocês viram recentemente a onda do Banco Inter referente à Sala VIP. Tira, coloca, volta, tira de novo e tal. Inclusive, vou falar para vocês o que aconteceu comigo lá na Sala VIP já já. Então, assim, o Nubank, ele já cobra a anuidade do cartão, R$ 49,90. O Nubank cobra R$ 49,90 para ter o cartão Black deles. Teoricamente, R$ 500,00 aí, você desembolsaria por ano para o Nubank. Ok? Só que não tem nenhum acesso à Sala VIP grátis. Somente Sala VIP da Mastercard. Como não tem adicionais, dificulta um pouco ainda você poder usar ele como principal. O que acontece? O Nubank já cobra a anuidade do cartão. Só que você pode isentá-la com gastos de R$ 5,000 ou mais, ou levando investimentos para o Nubank de R$ 150,000 ou mais. O Nubank fez uma conta. Ele fez uma conta. E dentro da estratégia que eles têm hoje, não é viável colocar acesso grátis à Sala VIP. Só que se você falar, aliado, mas outros bancos cobram ou não cobram anuidade e dão pelo menos dois acessos grátis. Aí eu falo para você, mentira. Porque hoje nós só temos essas opções. Ou é zero acesso, zero acesso sem adicional, ou zero acesso com os adicionais, um acesso no Lounge Key, eu estou me referindo ao Banrisul, só tem um acesso no Black e um acesso no Visa, Infinity, dois acessos, três acessos, quatro acessos, seis acessos, dez acessos, infinitos acessos. Então o que acontece? Eu vejo hoje o Nubank com o cartão Black deles, nas condições de prejuízo que o Nubank vem tendo, e o estudo que eles fizeram com o cartão Black deles, mesmo cobrando anuidade que ele cobra do Black, não tem vantagem para eles pagarem 32 dólares para um cliente acessar a Sala VIP para eles. Essa, eu estou trazendo uma analogia baseada ao que eu estou vendo no mercado. E aí você me fala, mas como que o Inter aguenta? O Inter, vocês viram o que aconteceu? A partir de um do nove para cá, os novos cartões Black do Inter é seis acessos. Seis acessos. Não tem mais que seis, é só seis. Então, a gente viu aí a mudança de mercado quando o Inter fez o que eles fizeram, que é lançar o Inter do Gourmet. Abriu para todo mundo, deu do que deu. Só para vocês terem ideia, eu fui na Sala VIP agora da Elo Advantage. Meu Deus! A sala está um lixo, banheiro, um nojo. Um nojo. Não tinha... Olha, fui de manhã. Tem saladinha de fruta? Só as dez horas que chega. A sala abriu às seis da manhã. Só vai ter saladinha de fruta às dez da manhã. E os voos antes das oito da manhã? Não tem café? Não tem, né? Só coisinha michuruca. Coisa michuruca. Ou seja, eles banalizaram a Sala VIP do Lounge Key. Está super lotada. Você viu, eu fui lá, cheguei lá, era sete horas da manhã. Sete e quinze. Sete e quinze da manhã. Lotada, lotada, lotada. Olha o horário. O funcionário estava tudo cansado de trabalhar. Tanto repou comida. Então, assim, eu não vejo, nesse momento, tá? Nesse momento, uma estratégia de Lounge Key de graça para o seu cliente. Agora, pode ser que o Nubank, ele faz uma outra estratégia, aumenta a anuidade do cartão, por exemplo, e aumenta os gastos de cinco para oito, por exemplo, e mantém 150 de investimentos e dá lá um ou dois acessos ao Lounge Key. Pode ser que aconteça isso. E pode ser que o Nubank venha com uma outra estratégia também e dá o cartão somente para clientes de premium deles. Mas, a princípio, eu não vejo essa modalidade. Não vejo.